Faca de churrasco em 10 polegadas forjar nosso Inox German, tá aqui, peça de respeito top das top né, munição no cabo em cristal translúcido, fuzil sniper vazado na lâmina, dorso mosqueado Top por demais, polimento impecável denox, uma faca leve, versátil, linda por demais, 10 polegadas, lâmina, top né, tá aqui Tchau Tchau Tchau